O teu corpo, ai, eu gostei, me acostumei E a terra mais, eu queria mais um pouco Eu entendi, não me sei E agora estou, eu estou, eu tô, eu tô, eu tô Eu entendi, eu tô, eu tô, eu tô Eu entendi, eu tô, eu tô Eu entendi, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu entendi, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu entendi, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu entendi, eu tô, eu tô, eu tô Ai, eu gostei, me acostumei E a terra mais, eu queria mais um pouco Eu entendi, eu entrei E agora estou aprendendo o teu corpo Ai, eu gostei, me acostumei E agora eu vi mais o corpo Eu pensei, eu pensei E agora estou aprendendo o teu corpo E agora estou aprendendo o teu corpo O que terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu falei Pouco a pouco foi-se transformado Vi que era apenas fantasia O que eu pensei, eu sei, amor Mas a visão foi muito grande Nunca me esqueci o que passou Ai, eu gostei, me acostumei E agora eu vi mais o corpo Eu pensei, eu pensei E agora estou aprendendo o teu corpo Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu gostei E agora estou aprendendo o teu corpo E agora estou aprendendo o teu corpo Eu gostei Eu gostei E agora estou aprendendo o teu corpo 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 Eu queria mais um pouco Eu queria, me disse, eu E agora estou só dependendo do teu corpo Muito obrigada Muito obrigada